Oi, tudo bem com você? Hoje nós vamos tentar dormir no escurinho, escurinho, escuro, pra você que não está conseguindo dormir. Antes de começar esse vídeo, eu quero falar pra você que se inscreva lá no meu segundo canal, o Sweet Girl Mix, que é a partir deste mês de abril agora, eu vou fazer um reality nos Estados Unidos com toda a família, vai ser bem legal, então já garante já a sua inscrição. Espero você lá no segundo canal, acompanhando os vídeos do reality Sweet Girl, Sweet Girl, Sweet, 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 eu trouxe com sons, precisamente vamos começar com o que eu mais gosto. Esse foi o fim no seu ouvidinho. Como é que foi o seu dia? As pessoas estavam pedindo por susus, então aqui estão pedindo por susus, e ainda bem de pertinho, bem de pertinho, em blackout, 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 blackout. Eu andei trabalhando bastante, porque eu tenho que programar todos os vídeos aqui para as minhas férias, entre aspas, enquanto vocês irão assistir todos os vídeos de abril programados. Os vídeos foram gravados em março, porque agora eu estou pela Flórida, na verdade eu vou amanhã, amanhã ou depois é dia 1, não sei que esse vídeo vai falar, mas eu sei que ele é ótimo. E eu espero você lá no outro canal também, acompanhando todas as minhas aventuras, 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 aventuras. Eu fico muito feliz, realizado com os vídeos da minha mãe. E esperem por coisinhas novas, eu sempre trago na mala várias coisinhas de ASMR diferentes, coisinhas interessantes. Então, toda vez que eu volto de viagem, eu volto animadíssima para gravar para vocês os vídeos com as novidades. E eu vou fazer chat ser para vocês, hoje é dia 15 de março que estão gravando. E hoje eu fiz uma compra na versão para o ASMR, de uma coisa muito, muito, muito legal. Vem equipamento novo por aí, gente. Para quem reclama da iluminação, acho que esse é o melhor efeito para vocês. Melhor efeito, melhor efeito, melhor efeito. Olha o pernê longo, deixa eu salvar vocês. Mas, pernê longo não é legal. Agora eu vou para outro gatilho. Esse gatilho aqui é muito bom. É muito gostoso esse gatilho. Aqui tem uma bolsinha. Aí tem água dentro. Aqui tem água dentro. Porque eu tenho no времени que dar mais... Não hein? Aqui tem água dentro? Pra mim diferente. Porque eu tenho uma rodada de carásagem. Eu tenhoста dourado. Aqui tem água dentro do qual. Quem é que é? Isso é destruído o O que é isso? Como foi o seu dia hoje, hein? Ai, que dia cheio, né? Mas esses dias dão uma força na gente que a gente nem imagina. Eu gosto bastante de dias cheios até porque no final do dia dá uma compensação de ter vindo comprido bem gostoso. É uma pena que vocês não possam ver os objetos, mas acho que esse é o que é desse vídeo. Tudo na penumbra, tudo na penumbra. Mas quem é a raiz talvez até conheça tudo, ele só pelo som. Pelo som do seu ouvido, do seu ouvintinho. Vamos dormir, vamos dormir. Tudo muito dormindo, tudo muito dormindo. Tudo muito dormindo, tudo muito dormindo. Vou fazer uns uns de tampinhas Que é esse aqui também Lembra? De uns uns que eu fazia De um exime aí inteiro Só de tampinhas Poderia voltar se quiserem É que as coisas vão mudando de temas A geração vai mudando os gostos E aí a gente vai se adaptando Mas nunca perdendo a raiz A raiz A gente está latindo e eu já cortei esse erro de gravação Mas eu estou rindo muito Estou aqui agora Mudando ao lado Mudando ao lado Mudando ao lado Mudando ao lado neco Mais uma tampinha, agora a gente tem a outra tampinha também que eu gosto, essa outra tampinha aqui ó, que a gente tá usando também, esse negócio é bastante legal, ok, 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 agora eu vou para um chaveiro, este chaveiro, vocês conseguem ver pela sombra, pela sombra, pela sombra, pela sombra, por ali, este chicle, este chicle, este chicle, este chicle Gostoso Gostoso Deixa eu colocar agora, só tocar Tocando ele Tocando aqui Tocando aqui Tocando Tocando Olha só, turbinas Música para os meus ouvintes Carol viajando Isso me lembra Carol viajando Me lembra férias chegando Férias chegando, porque que eu falo entre aspas? Porque a gente não tira férias, né gente? Eu adianto o conteúdo pra vocês Então eu tenho que gravar o dobro antes pra descansar E estarei gravando com reality a todo vapor Tocando Tocando Um Tocando 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 E agora eu vou mudar o gatilho Vou tocar aqui uma outra coisinha pra gente Dormir, dormir, dormir Quando eu era criança de um desfile de carnaval Chamados é dos Candoia Candoia, eles eram vestidos assim de preto Como se fosse uma meia calça, não lembro, mas eu era muito criança Sempre tinha esse desfile dos Candoia lá em Itapeira E eles eram assim, eu morria de medo Até o nome da gente, Candoia, não sei, mas é uma coisa pesada, medo Nem sei o que significa, nem sei se existiu, se foi alimentando, tá? Só lembrando disso Ai, eu amo essa morena, eu amo o pés Tão gostoso Essa bolinha não estourou Só volto a mistura agora porque eu falei Mas desde 2021 Eu tenho a... 2020 2020 2020 Ela não estourou, mas ela tá bem sujinha Bem apaga Ela tem o pés Ela tem o pés Ela tem o pés Ela tem o pés O pés E com umas bolinhas de sopor Tão E com umas bolinhas de sopa Agora Olha só Olha só Oi, o soninho vem chegando, né? O soninho chegou. O soninho chegou a pouco. O soninho chegou a pouco. Ok, vamos lá. Amanhã um novo dia, uma folhinha em branco para viver, experienciar, experimentar tudo o que for de bom, de conhecimento, que amadureça o nosso espírito, dia após dia. Muita vida para vocês, muita vida para vocês, muita, muita, muita vida. Eu quero agradecer do fundo do coração a sua presença neste canal. Um pouquinho de tapping. Hoje, vocês devem já saber qual microfone eu estou gravando. Tudo, 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 tudo. Pois, este aí será que vocês têm, ó. Um sweet beijo Do coração Para Aquecendo A gente se vê na próxima Eu sempre estarei aqui Estou aqui pra cá Estarei te agudindo Virtualmente Da forma que eu posso Boa noite, lindos sonhos Até amanhã Tchau 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 Tchau